Agora vai, o que está fazendo aí Mica? Foi até bom que eu estava vendo. Estou aqui botando o tecido aqui no lugar certo onde tem uma falta de resistência aqui no barquinho para ele ficar mais resistente nos lugares e só começando, agora estamos na parte boa, que é só medir, cortar, depois vem a parte ruim que é resinar e laminar essa coisa aqui. Mas é isso aí, é as etapas. Vamos lá, vocês viram como o barquinho já está branquinho? E agora aqui eu vou passar um selador aqui nessas madeiras que a gente fez e depois vamos pintar com gel coat por cima também, e dele que dele. Aí Guzada, depois da última, depois de não ter filmado mais nenhuma, agora a gente vai filmar a última pastel. Eu vou tentar mostrar aqui mais ou menos como é que é o processo. Primeiro, embebeda no óleo divino, óleo verdinho, que é a resina, a passada de uns pincel ali. Acho que dá pra vir com tecido agora, hein. Ficou uma bolha aqui no meio. Vou pegar ali, tá com tecido. Vai aplicar o tecido, olha ali, camada protetora, gurizada. Eu vou aplicando o tecido. É, gurizada, é isso aí, ó. Eu vou aplicar o tecido. Eu tô aqui refazendo os furinhos aqui para a gente poder botar e começar a rebotar o guarda-mancebo. Aí, ó. Eu tô aqui. Pé do mastro Uma mangueira agora É, tirar fora o enrolador de Genoa Ficar só o mastro pra gente Botar a retranca aqui E aí vai ficar sem o enrolador Vamos deixar do jeito tradicional O enrolador de Genoa E a vela grande sendo içada E é isso aí Fica ligado, daqui a pouco o mar vai voltar pra água O mastro já passei um pano nele Bem passadinho hoje, já tá mais limpo Ele tava todo sujo Passei um pano também nos enroladores Então tá tudo mais limpo Aqui tem umas peças que a gente já desmontou Aqui é o top do mastro Vamos reinstalar as coisas que estão ali Esse aqui depois a gente cria Da âncora Ele também vai voltar pro barco Aqui é o do suporte do burro Aqui é o garlindel Que a gente ainda tem que fazer uma adaptação Pra ele conseguir entrar no mastro E essas aqui são as ferragens Que foram, vão ser eliminadas Que eram do enrolador de Genoa da Grande E é isso aí O globo mar tá aí E é isso aí Voltamos daqui a pouco com mais Valeu, gurizada Agora Furando o garlindel Gostou Espera aí meu não Vamos botar um sargento Chegado o momento da verdade Será que vai entrar no buraco Vamos lá então Vamos ver Checar Vamos checar ali Ó Ó Tá quente Ó Entrou bem Entrou bem Tchau Acho que é isso, né? Puxa aí. Tira aí, tire aí. Vamos ver. Ele já firmou pra nunca mais. Segura aí. Fala aí, Gabi. O que a gente fez hoje aí com o Guedes? Ah, olha aqui. Eu vou mostrar pra vocês então. Pera aí. Olha só como ficou bom. Aqui é o galindel, ó. Então o galindel, ele agora vai... Olha como tá redondinho agora. Tá bem redondinho. Tava cheio de pontas e tal, né? Esse aqui era o antigo galindel. Então os pedaços dele. Então a gente foi lá na casa do Guedes, um amigo nosso. E aí o amigo dele serrou pra nós. Serrou essas partes que estavam aqui, ó. Tava assim. Então a gente cortou fora aqui. E aí tava umas pontas afiadas. A gente deu uma arredondada. E agora vai botar, né? O galindel vai vir aqui. Agora só precisa fazer a furação. Ele vai entrar aqui assim. E aí vai ficar assim. E aí agora estamos dando uma, vamos dizer assim, uma revisada. Uma revisada lá nos cabos, lá. Que os cabos têm as griadas dícias do balão, né? Que aqui, que agora que a gente já cortou também aqui. Tirou daqui. A desigualdade do balão ficava aqui. Embaixo aqui, ó, né? O stai. Então passamos pra cima do stai. E aí vai ficar aqui, ó. Só que agora temos que dar uma desinosada nos cabos lá dentro do mato. Porque eles estavam meio que... Meio que nosado lá, lá, ó. Tem alguma coisa meio... Tem que dar uma olhada lá na agulizada, é isso aí. É isso aí. E além disso, a gente já deu uma lixadinha ali em cima, ali. Aquela coisa que a gente fez ontem lá, a resina. Pra vocês. Aí, ó. Então já tá lixado aqui. Ficou bom, ó. Ficou mais firme, bem mais firme do que tava. Olha aqui. E aqui também. Ficou bem mais firme do que tava. Aqui, ó. Tá tudo mais firme e aqui também. Tá super firme. Virou rocha agulizada. Ele aí, ó. E aí, ó. Vai ficando bom. É isso aí. E segue os trabalhos. Não para, não para. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu aí, Mika? A gente tava dando uma desenrolada nas cordas aqui no meio do mastro. Acho que, às vezes, dá umas enroladas. Daí agora a gente passou elas, as duas certinhas, bem alinhadas. Uma pra cada lado. Fizemos um ajuste lá do outro lado. E agora tá tudo bem certinho. E vamos continuando aí, né? Trabalho do Lumar. Sujou um trabalho novo aí, gurizada, agora. Agora aqui a gente vai fazer a manutenção do bote de apoio aí do Lumar que tá ali. É o... sei lá o nome. Mas enfim... É o prancharco. É. O famoso prancharco. Coxa Cogate. Prancharco, ó. É o prancharco. Então a gente vai ter que fazer essa recauchotação aqui, ó. Essa recauchutagem, ó. Vamos pegar, vamos jogar ali, vamos colar. Já fizemos um lado, colamos aqui desse lado. O lado que já tá bem coladinho. Já tava aberto, que nem aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Aqui. Tá tudo aberto. Então a gente pegou, já colou a resina aqui. Agora aqui. A gente vai ter que dar uma lixada aqui. Lixada. E depois vamos laminar por cima de novo. Então tem que virar de lado. Aí, ó, Gabi, bota onde tem o chinelo lá, senão vai perder o barco. E aí, ó, Gabi, bota onde tem o chinelo lá, senão vai perder o barco. Olha o tamanho do trilhão. Vamos dar uma lixadinha. Quer ver? Beleza. Alegrisada! Dia de vento forte, dia de sol, dia de botar os guarda-mancebos. Então, finalmente, estamos remontando o barco já. Vamos botar os guarda-mancebos. Hoje já ele vai estar já um pouquinho mais seguro. Pelo menos aqui pra ficar no pátio aqui e não cair. Vamos que vamos. Olha aí, ó. Dia de sol, guisada, medonha. Aqui já tá a nossa bagunça, a bagunça da reforma. Nossa oficina aberta. E aí, ó, que beleza aí, ó. Lá tá a birutinha, vento nordeste. E seguem os trabalhos aqui do Lulumar. Vamos que vamos! Fala, guisada. Agora sim, ó, os guarda-mancebos estão instalados. Graças a muitos parafusos e força bruta. E a força bruta foi técnica pra poder ir lá embaixo, o parafusinho. Olha, dois parafusinhos. Olha, dois parafusinhos de cada lado. Todos eles. já podemos botar o camostai ali também. Cada um, ó. Os seus parafusinhos lá internos. E o terceiro. Tem dois aqui. Depois mais esses daqui. Esse daqui. Esse daqui. Ó, esse aqui a gente botou um parafuso um pouco maior. Com arruela. Esse outro aqui agora todos têm uma arruelinha. Aqui, ó. Antes estavam só alguns com arruelinha. Agora todos têm uma arruela ali, ó. Agora sim, rapaziada. Aqui está escuro. Olha aí, ó. Olha que beleza. A gente ainda não finalizou, mas já colocou todos. Aí, ó. O Lulumar está voltando. O Lulumar está voltando. O Lulumar está voltando. Olha que está novo na quilha, ó. Liga na quilha. Olha aí, ó. Já está lixadinha aí também, ó. Bem lixadinha. Já foi gasto da lixa aí. E agora é só mandar de novo no, no... Da resina aqui. Clicar a resina aí. Pum! Eia! Tá vigorizada. Vamos fazer aqui um reforço aqui, no pé do Mastro ali. Pra gente poder botar ali os… Nem sei como é que chama, mas tipo uns passadores de corda, uns prendedorzinhos ali pra fazer o reforço que já tá meio capenga e a gente resolveu reforçar. Tamo empolgado. Ihhh, vamo lá! Aí eu e o Mica aqui. Agora vai, ó. Vou deixar aqui mostrando pra vocês como é que vai ser o processo. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Agora só, vou mostrar pra vocês como é que ficou o lance que a gente fez ontem, deixamos secar a noite inteira, e aí agora vamos dar uma lixada, então aqui está ele, não sei se dá pra ver bem, ele estava mais, vou tapar aqui, ó, aí tá, aí aqui também tem o reforço que a gente fez, aqui, e aqui eu já comecei a lixar, vou dar uma lixada nas pontas pra dar uma emparelhada melhor aqui, e ó, ficou, ficou bom, hein, ficou bem durinho, que nem aqui, aqui também já deu uma boa endurecida, que a gente já tinha feito, ó, então aqui tem, aqui tem um reforço, desse outro lado também tem um reforço, no centro aqui também tem um reforço, agora a gente fez um bom reforço pra botar aqui, vai espaçador de cabo e tal, então esse é um lugar onde os cabos podem sofrer bastante pressão, então a gente fez bastante bem reforçado. Isso aí, agora a gente vai botar esse aqui também, que era o que tinha estourado, ó, então a gaiutinha estava, estava tipo só um lado preso, ó, estava meio bamba, bem agora a gente vai botar aqui o outro lado. E dentro do barco já está, já está tendo mais, cada vez mais cara de barco. aqui, ó, essa parte aqui da frente, ó, já está novinha, tiramos, colocamos de novo, pintamos, é, aqui, essa móvelzinha aqui de baixo, bem pintadinha também, é, e está indo. Olha aí aqui, traz aí, ó, como é que está as cavernas, bem pintado, aqui a outra caverna, porque, ó, vamos lá. E aí 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 Amém.